O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro destituiu ontem Edinaldo Rodrigues da Presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A decisão coloca em risco a participação do Fluminense no Mundial de Clubes de 2023. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro destituiu nesta quinta-feira Edinaldo Rodrigues da Presidência da Confederação Brasileira de Futebol. José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi nomeado interventor e vai administrar provisoriamente a entidade que comanda o futebol nacional. A 21ª Vara de Direito Privado da Corte Fluminense considerou inválido um acordo da CBF com o Ministério Público que permitiu a eleição de Edinaldo em março de 2022 e determinou a realização de um novo pleito em 30 dias. A FIFA alertou à CBF que qualquer influência de terceiros sobre seus membros poderá resultar em sanções. Uma das consequências pode ser a exclusão de seleções brasileiras e de clubes nacionais das competições internacionais. Campeão da Libertadores e Fluminense está classificado para disputar o Mundial de Clubes na Arábia Saudita. A destituição de Edinaldo Rodrigues também pode atrapalhar as conversas com o treinador italiano Carlo Ancelotti, que negocia para assumir o comando da seleção brasileira no segundo semestre de 2024. A Comebol fez na noite de quinta-feira o sorteio dos grupos da Copa América de 2024. O Brasil vai enfrentar Colômbia, Paraguai e o vencedor de Honduras e Costa Rica. Confrontos da primeira fase da Copa América de 2024 definidos. A atual campeã argentina vai disputar a partida de abertura em 20 de junho na cidade de Atlanta contra o Canadá ou Trinidad e Tobago, que vão se enfrentar em uma repescagem em março. Os outros dois integrantes do grupo vão ser Peru e Chile, que venceu o time de Messi em duas finais da competição em 2015 e 2016. O treinador argentino Lionel Scaloni participou do evento, mas manteve a dúvida sobre o futuro. O México, como campeão da Copa Ouro da CONCACAF, foi o cabeça de chave do grupo B, que também conta com Equador, Venezuela e Jamaica. No grupo C estarão o anfitrião em Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. O grupo D vai reunir Brasil, Colômbia, Paraguai e o ganhador da outra repescagem entre Honduras e Costa Rica. Brasil e Uruguai só enfrentam a Argentina em uma hipotética final em 14 de julho, em Miami. A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, cedia até o próximo domingo a 34ª edição da Feira Nacional do Artesanato. A mostra reúne artes, exposições, rodas de conversas e, claro, o melhor da culinária. Quem tem mais informações é Rafael Martins, aluno do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Você não deve ter o costume de ouvir esse som no seu dia a dia. Mas aqui na Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte, é possível conhecer um pouco da cultura indígena e o trabalho dos artesãos de diferentes partes do Brasil. A gente trabalha muito com sementes, com madeiras, com pinturas corporais. Então, a expectativa nossa é a melhor possível aqui nessa Feira da Expo Minas. A feira está na 34ª edição e tem como tema a arte knife, a arte da criatividade, do fazer artístico, sem escola e sem orientação. E começou com muita alegria. É a oportunidade da pessoa vir, se divertir, sabe? Ver shows, participar de oficina, conhecer os artistas naifes, ser naifes um pouquinho, pegar um lápis, uma caneta, desenhar um pouquinho. Então, é diversão para todo mundo. Desde a pandemia, esse é o primeiro ano que a feira funciona no seu formato tradicional. Em cinco dias. A expectativa é que os 3.500 expositores mostrem os seus trabalhos para 130 mil pessoas que devem passar pelo Expo Minas nesse período. A tradição não está somente no número de edições, mas também nos expositores que há muitos anos participam do evento. A gente participa da Feira Nacional de Artesanato desde 93, são 30 anos. E, assim, a recepção é ótima, adoro trabalhar com o público mineiro. A gente vem, se movimenta, faz toda essa logística aqui de movimentação. Saímos de carro, passámos a noite na estrada e tal, para poder movimentar. E oferecer um produto de altíssima qualidade aqui para vocês. A gente está com a expectativa muito grande esse ano, porque tem muitos expositores novos, né? A gente viu que está uma galera bem legal aí. E a intenção é vender tudo. Além de degustar as delícias de vários cantos do país, o visitante ainda consegue se divertir com a criatividade presente nas feiras brasileiras. Nós temos ali um doce de leite tradicional, para deixar o dia mais legal. Temos também aqui a cocada com maracujá, para você poder se alegrar. Tem aqui a cocada com Nutella, para deixar a vida mais bela. Laranjada Cascão, para dar recordação. E Bananada Zero Açúcar, para todo mundo comer sem culpa. Gostei. Deu fome, né? E a revista Time divulgou nesta semana que a estrela pop americana Taylor Swift foi eleita a personalidade do ano de 2023. Taylor Swift está em turnê internacional desde o início do ano. Os shows com mais de três horas e quarenta músicas no repertório fazem uma viagem pela carreira da cantora, desde os sucessos mais antigos até os mais recentes. Neste ano, o sucesso da cantora de Cruel Summer, de 33 anos, foi marcado pela estreia do filme The Heroes Tour, que arrecadou 92,8 milhões de dólares. No Brasil, Taylor fez seis shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a passagem da estrela no país foi marcada por polêmicas e tragédias. Nas três primeiras apresentações realizadas no Rio de Janeiro, houve falta de organização antes e durante os shows, adiamento de uma das apresentações, brigas entre fãs acampados ao lado de fora do estádio e registro de assaltos e arrastões no entorno, além da morte de Ana Clara Benevides, fã brasileira da artista, vítima de uma hemorragia pulmonar. A polícia ainda investiga se a morte tem relação com o calor extremo e a falta de distribuição de água no local. O tamanho da fila para o primeiro show de Taylor em São Paulo chegou a quase dois quilômetros de distância da entrada do Allianz Parque. Apesar da passagem conturbada pelo país, Taylor diz que quer voltar ao Brasil em breve. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos segunda-feira. Bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.